Até que ele volte, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, teremos um novo nome. Serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Isaías 62, 2 Um velho mineiro viveu de modo irresponsável por 30 anos. Bebia, jogava e negava a Deus. Chegou, porém, o dia em que se deu conta de sua degenerada condição e clamou por socorro. Queria proceder de modo diferente e entregou o coração ao Senhor. Chamava-se Zaique. Porém, no dia em que se tornou cristão, pediu para ser chamado de Mateus, em referência ao publicano que se tornou discípulo de Jesus. Então, a partir de seu batismo, passou a ser Mateus. Na mesma proporção em que Zaique tinha sido um ébrio, rude, Mateus foi brando e bondoso. Estava tão contente e feliz em seu novo amor para com Cristo. Um dia, um de seus camaradas de bar lhe perguntou, Mateus, como pode você dizer com certeza que Deus existe? Mateus ficou em silêncio por um instante, com o rosto bronzeado entre as mãos, os olhos cinzentos em profunda reflexão. Depois, olhou direto para o amigo e lhe disse, Bem, eu lhe digo, tudo quanto eu sei é que, de repente, o uísque se tornou em pão e a manteiga para minha família, e um monte de lixo se transformou em alegria. Isso não era bem uma resposta do ponto de vista teológico, Mas retrata a história de uma conversão exatamente como é. Saulo se tornou Paulo e Simão passou a ser Pedro. A mudança em seus nomes foi apenas símbolo da mudança que ocorrera no coração deles. Foi uma mudança miraculosa. A maior prova da existência de Deus e do poder da Bíblia é uma vida convertida. O milagre da transformação do caráter é uma prova mais valiosa da existência de Deus do que todas as fórmulas e sistemas teológicos do mundo. Confie em Cristo quanto à realização de uma mudança em sua natureza. Ele prometeu fazer isso. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Salmo 51, 13 Você e eu seremos chamados por um novo nome, e haverá regozijo no céu sobre nosso novo nome. Da mesma forma que Deus transformou Pedro, que havia negado a Cristo, e Paulo, que havia sido perseguidor de Cristo, e os tornou escravos do amor de Deus, assim deixaremos nossos velhos caminhos e a velha natureza, e nos tornaremos discípulos do Filho de Deus. Isso ocorrerá se tão somente aceitarmos seu poder para mudar nossa natureza. Texto escrito por Walter Raimond, no dia 24 de outubro de 1961 Que alegria ter passado esse momento com você. Um dia nos aguarda. E confie no Senhor. Confie no poder dEle, que pode transformar a sua vida, pode mudar o seu destino. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. E compartilhe também com seus amigos. Quero orar com você. Querido Pai do céu, te louvamos porque és um Deus de amor e que cuida de nós. Um Deus poderoso, que pode transformar essa nossa vida de pecado em uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.